Eu, ao ter a minha profissão de salvar vidas, de tratar pessoas graves, a minha responsabilidade é essa, como cidadão. Eu tenho que ter essa noção. É para isso que eu fui formado. Então, eu tenho consciência de que as minhas decisões foram embasadas em decisões com bases científicas. Eu não trato nada no achismo. Eu não faço medicina no achismo. Tanto é, para você ter uma ideia, naquele momento onde o Brasil todo negou a vinda dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, o único estado que o acolheu foi Goiás e na minha cidade natal de Anápolis. Então, você vê que ali, essas pessoas, elas tinham que ser repatriadas. Eu cometo isso aí, o que é também essas pessoas poderem vir. E tratamos tudo de forma daquilo que são as regras da medicina. A vacinação é algo que nós temos que mostrar às pessoas, que é para que a gente possa combater consequências que virão e que vieram com óbitos em proporções elevadas. Então, se eu tenho um desentendimento com alguém que tem outra opinião, isto aí não é motivo. Cada um tem a sua convicção. Ele tem a dele e eu tenho a minha. Agora, no estado em que eu sou governador, prevalece a minha. Certo? Então, isto é a independência que você tem que ter. Um governante tem que guardar essa independência. É isso que se espera de um governante. E olha, e se eu tivesse tomado uma medida errada, eu não teria a avaliação que eu tenho no governo hoje. Então, isso tudo é uma somatória de responsabilidade com a população é que ela hoje reconhece que eu tomei os melhores caminhos. Agora, isto aí, cada pessoa tem a sua maneira de pensar. Eu respeito o direito da pessoa. É divergir. Agora, isso também não pode ser amanhã queda de braço. Quer dizer, o universo que o ex-presidente Bolsonaro tem apoio, é o mesmo que eu tenha o apoio. Essa luta, eu estava dizendo a você, eu comecei ela há 40 anos atrás, onde ninguém tinha coragem de defender direito de propriedade, livre iniciativa. Está certo? É que nós éramos quase que demonizados naquela época. Agora, esse setor está bem avaliado. Agora, todo mundo realmente tem coragem de defender. Naquela época era mais difícil. Mas, dizendo a você que a vida é exatamente isto. Está certo? Cada um tem as suas posições. Agora, tem um ponto de convergência. Qual é o ponto de convergência? É você mostrar para o Brasil que as teses que nós defendemos dá melhor condições de qualidade de vida para as pessoas, que nós somos capazes de emancipar o maior número de pessoas que estão na pobreza, reinseri-las no processo produtivo, dar melhor condições de atendimento e saúde, ter mais transparência com o gasto público, ter mais responsabilidade com o dinheiro, saber combater um processo de corrupção, saber combater o avanço da criminalidade, das facções hoje que tomam conta dos territórios em vários estados do Brasil. E, por exemplo, em Goiás, você circula no estado, não tem nenhuma rua em Goiás que você dependa da vontade de um faccionado para você entrar na rua ou não. O território é todo ali à disposição dos brasileiros ou dos goianos que ali vivem. Então, eu só acredito dos poucos estados no Brasil que têm esse nível de segurança pública, sendo que nós tínhamos uma região no entorno de Brasília que era uma das regiões mais violentas do país. Isso deveu ser uma ação concreta a nós, de inteligência, de integração das polícias, de batalhões especializados, de um processo de parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. E Goiás hoje se mostra com quedas, assim, de crimes, algo que ninguém nunca viu no país. Por exemplo, roubo de carro, chega a queda de 97%. Se roubava mil carros por mês em Goiás, em 2018. Então, quer dizer, era latrocínio, era sequestro de pessoas, assalto a bancos. Nunca se teve um assalto a banco mais desde que eu sou governador. Nunca teve um novo cangaço. Nunca teve uma explosão de carro forte. Enfim, você vê que as pessoas vivem hoje em tranquilidade. E daí o desenvolvimento de Goiás. Dando segurança, as empresas estão indo para Goiás. As pessoas estão mudando para Goiás. As pessoas se sentem confortáveis morando lá. Não tem que ter carro blindado, não tem que ter segurança privada. Então, isto é o que o Brasil mais clama. Você vê todas as pesquisas. Hoje, a demanda da população é a violência. Como combater a violência? Como a pessoa poder viver o seu dia a dia? Sem ter seus filhos sequestrados pelo narcotráfico. Sem ter amanhã a condição de ter sua empresa. E não ter que pagar propina para milícia, para bandido, para faccionado. Como ele tem independência hoje a um restaurante. A poder transitar pela rua, falar o telefone, o celular. Esse dia eu estava brincando. Mas não é brincadeira, é a verdade. Num grande congresso eu disse. Olha, se vocês quiserem falar o telefone tranquilamente. Andando pelas ruas. Qualquer hora do dia ou da noite. Visitem Goiás. Vocês serão muito bem recebidos. Mas é para dizer que não é só falar o telefone. Você tem uma quantidade de fatores. Que são condicionantes para o cidadão poder viver em paz. Você tem uma quantidade de fatores. É por favor. Obrigado.